Olá, estamos acompanhando o Congresso Europeu de Cardiologia, que esse ano é todo digital. Mas eu gostaria de falar sobre um importante estudo, que é o estudo HPCI, que ele vai abordar a trimetazidina. A trimetazidina é uma droga bastante interessante, tem um histórico na cardiologia bem peculiar, porque, diferentemente de beta-bloqueadores, de nitratos, de bloqueadores de canais de cálcio, a trimetazidina não tem uma ação de redução de frequência cardíaca, de redução de pressão arterial, ou seja, ela não provoca efeitos hemodinâmicos, e sim a trimetazidina provoca efeitos metabólicos. Ela provoca na célula, ela atua através de um switch metabólico, e ela altera a forma como a célula recapta o ATP, poupando energia em situações de isquemia. Ou seja, em tese, na teoria, quando você dá trimetazidina, a célula com pouco fluxo de sangue, ela consegue otimizar esse fluxo e fornecer mais ATP do que uma célula isquêmica que está sofrendo sem o uso dessa medicação. Com isso, nós conseguimos, em tese, reduzir a sintomatologia e reduzir propriamente a isquemia. Isso foi o que alguns estudos anteriores mostraram, principalmente para pacientes com angina estável, onde havia uma redução de sintomas, os pacientes acusavam que melhoravam com a trimetazidina, e outros estudos que utilizaram a cintilografia, onde mostrou-se também que, através da trimetazidina, esses testes passavam de isquêmicos para testes normais. Então, esse estudo, HPCI, foi para provar se os pacientes que fizeram angioplastia, e é um número bem considerado, são 6 mil pacientes, sendo que 60% advém de uma doença coronária estável e os outros 40% de uma síndrome coronária aguda. Esses 6 mil pacientes que fizeram angioplastia foram alocados para um grupo com tratamento convencional e outro grupo com tratamento com trimetazidina, justamente procurando redução de eventos, redução de hospitalização, redução de mortalidade. E o que esse estudo mostrou? Que, infelizmente, nessa corte não houve nenhuma diferença significativa a favor da trimetazidina. A trimetazidina, então, ela não tem lugar na cardiologia? Não. Eu acho que ela tem, sim, o seu lugar. Ela permanece como uma droga de segunda ou até mesmo de terceira linha para tratamentos convencionais que não estão dando certo. O que a gente observa é que é uma medicação bastante segura, o paciente tem uma tolerância muito grande na medicação e ele consegue, às vezes, relatar que houve redução dos sintomas, redução da angina e muitos, mas muitos pacientes conseguem negativar o seu teste ergométrico. Legenda Adriana Zanotto